Fala galera, beleza? Me chamo o Napoleão Paulo e seja bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, já se inscreva, já deixa aquele like para fortalecer o canal, segue no Instagram que vai estar apresentando aí, embora o vídeo. Pessoal, antes de mais nada, eu comprei essas duas belezinhas aqui. Um SSD e uma Caser. Não sei se tem pessoas que chamam de Caser, adaptador, de... O que que significa essa case? Eu quero colocar meu HD nessa case e quero trocar meu HD do notebook nesse SSD. Bom, o SSD eu comprei na Kabum e o... Essa case aqui, esse adaptador aqui de HD ou SSD, eu comprei no Mercado Livre. O Mercado Livre foi muito barato, foi R$17,90, mas a Kabum está com R$47 e lá vai ficar acertado, fora taxa de embarque pra cá. Isso aqui é um SSD de 180GB. Bom, vou abrir pra vocês verem. Vamos lá, né? A Caser. Não vi ainda ela, aqui. Vamos atrás para ali na hiper. Vamos lá, né? A Caser. Não vi pessoal, esse aqui é um adaptador SATA, você vai colocar o teu HD aqui ou o teu SSD, esse aqui de jogar aqui em cima, depois eu vejo mais, vamos ver esse, esse vem da Kabum pessoal, é o SSD, eu queria de 1TB, mas de 1TB é muito caro, vai comprar o 30 caro, vai comprar de 480gb, peça da Kingston, 480gb, eu penso que vai mudar muito o desempenho do meu notebook, que eu vou estar mostrando a vocês, parece ser muito, tipo um plástico resistente, um aspero, tipo um aspero, plástico aspero, alguma coisa assim, da Kingston eu comprei na Kabum, não vou falar o preço, se vocês quiser olhar só digitar lá o SSD, 480gb lá na Kabum, vocês vão estar vendo lá o preço tudo certinho, bom é isso, vamos voltar, bom pessoal, depois de ter tirado, colocado no outro, para vocês verem, como ficou perfeito, tirei desse aqui do CD, eu mal uso isso aqui, mal uso CD, então vou colocar um HD externo, para mim vai ficar bem melhor, é isso, vou noites para ver como que ficou, se ficou da hora ou não, e é isso ai, vamos ver como que ficou, bom pessoal, vou estar mostrando a vocês em quanto tempo o notebook vai dar o boot, eu já instalei o Windows, já instalei todos os programas da Adobe, já instalei o Canthouse, instalei tudo e coloquei o HD no lugar do DVD-ROM, nossa, passou um segundo, já ligou, você é louco, ainda vou colocar, coloquei a senha ainda, cara, olha isso, já reiniciou tudo, tudo, cara, menos de 20 segundos, é muito rápido, bom pessoal, minha conclusão, se você tem um dinheiro para investir em um SSD, para instalar teu notebook, teu PC, cara, manda ver lá, que é muito top mesmo, bom é isso pessoal, obrigado, até a próxima E aí